Você já ouviu falar em boldenona? Você sabia que a boldenona é um esteróide anabólico androgênico veterinário? Ou seja, não é pra humano? Você sabia que a estrutura molecular da boldenona é muito semelhante à estrutura molecular do dianabol? Então, fica até o final do vídeo, que eu vou te explicar tudo sobre boldenona, porque hoje eu tô na maldade. Olá, eu sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista, também trabalho na parte de medicina esportiva. Hoje eu vou falar tudo pra vocês sobre boldenona, ou mais conhecido comercialmente como equipoise. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários pra que eu possa responder depois. Não se esqueça também de se inscrever no Clube de Membros, no qual a gente vai deixar um conteúdo exclusivo pra vocês lá. E vamos lá pro vídeo. A boldenona, ele é um esteróide anabólico androgênico derivado da testosterona. Lembrar que os esteróides anabólicos androgênicos, devo fazer uma explicaçãozinha aqui pra vocês, podem ser classificados aí da família da testosterona, da família da 19-nor, testosterona, e da família dos derivados do DHT. E a boldenona vai se englobar, vai se encaixar aí na família da testosterona. A boldenona foi comercializada aí pela primeira vez em 1949, pelo laboratório CIBA. Naquela época, eles venderam a boldenona pra uso tanto humano como veterinário, depois ela foi proibida de ser comercializada. E lá no final da década de 70, voltou a ser comercializada pelo laboratório Squiby, que comprou os direitos aí da boldenona, e começou a ser vendida, comercializada aí com o nome de equipoise. Já nesse caso aí, somente pra uso veterinário. Ela era utilizada principalmente em cavalos que estavam debilitados, né? Precisavam ganhar massa muscular, melhora da pele. Então se percebe que popularmente aí é conhecida como esteroide de cavalo, né? Então ficou bem conhecido por esse nome aí. O que que é? Você não gostou? A boldenona, ela tem uma meia vida longa, né? Mais ou menos aí 12 dias. Isso se deve aí ao éster, que é ligado à boldenona, que é o undecelinato, né? Então é um éster que tem vários carbonos. Lembrar que as medicações injetáveis, geralmente elas são ligadas a um éster, né? De carbonos. Então quanto maior o éster, maior é o tempo de meia vida. A estrutura molecular da boldenona é muito parecida aí com o dianabol. Basicamente, a diferença é o grupamento metil. Por isso que o dianabol é um 17-alfa-alquilado, e a boldenona não. O dianabol pode ser utilizado via oral e a boldenona via injetável. Diferente do que muita gente pensa, a boldenona, ela tem um efeito anabólico intermediário, inferior ao dianabol oral, por exemplo. Inferior também à testosterona, inferior à decadurabolin, e ela é muito semelhante aí, por exemplo, ao primobolan, em efeitos anabólicos androgênicos. As doses mais utilizadas aí nos atletas masculinos é uma dose de entre 400 a 600 miligramas por semana. Geralmente se divide essas aplicações em duas tomadas na semana. Atletas de elite já utilizaram aí boldenona numa dosagem de mil miligramas por semana. Então uma dose aí bem alta. Mulheres, geralmente elas não passam de uma dosagem aí de 25 até no máximo 100 miligramas por semana de boldenona. A boldenona tem uma menor retenção hídrica, né? Então a pessoa que faz uso de boldenona, ela não fica muito inchada, né? Então tem um ganho seco relativamente bom. A boldenona, ela também aromatiza. Então ela pode se converter em estradiol, mas muito menos que a testosterona, por exemplo. Daí seria algo interessante aí no sentido de minimizar efeitos colaterais estrogênicos, por exemplo. A boldenona também 5-alfa reduz, né? Então ela vai virar seu metabólico de hidroboldenona, né? Que mais ou menos parecido aí com a de hidrotestosterona, só que causa muito menos efeitos colaterais do que a de hidrotestosterona, né? Então vai ter menos acne, vai ter menos queda de cabelo, vai ter menos oleosidade da pele. Pra mulher, talvez interessante aí nesse sentido. Novamente, esse vídeo aqui não é uma recomendação pra uso, tá? É só uma orientação. É um vídeo informativo pra vocês. Ela não é hepatotóxica, então não tem aqueles efeitos de primeira passagem, né? Que os esteroides anabólicos androgênicos orais têm. Ela pode ocorrer uma piora do perfil lipídico, mas só em doses muito elevadas do esteroide. Normalmente, a pessoa não usa aí a boldenona isoladamente, usa como uma segunda droga ou às vezes até uma terceira droga pra ganhos de massa muscular. O que é interessante, o que é bem peculiar da boldenona é o aumento do apetite, né? E também aumenta o apetite em animais, como cavalo, por exemplo, e também pode gerar em humanos aí um pouco de ansiedade. A boldenona pode elevar o hematócrito também, assim como a testosterona, então tem que tomar cuidado com dose de boldenona. É um esteroide que pode ser usado tanto aí no off-season, né? Que é naquele momento que o atleta de fisiculturista, ele tá ganhando massa muscular, então ele precisa comer mais, né? Pra gerar um ganho de massa muscular. Interessante aí que vai ser um ganho menos retido, então vai ter menos aquela retenção hídrica, mas também pode ser utilizado aí no pré-contest, né? Que é aquela fase de cutting, né? No qual ele reduz a calorias, tem uma dieta hipocalórica, então vai reter menos líquido, né? Porque a insulina vai estar mais baixa e com o intuito mais aí de ganhos secos, né? Então tem essas peculiaridades aí de que momento usar a boldenona. Mas o que a gente vê aí, principalmente em atletas aí de alta performance, que eles utilizam mais na fase de off-season, né? Na fase de bulking. Acho que vale a pena deixar registrado aqui pra vocês que a gente não prescreve boldenona, né? A gente nem pode prescrever, somos médicos. Esse vídeo é mais informativo, né? A boldenona... A gente pega muito paciente que acaba utilizando boldenona, então a gente precisa entender efeitos colaterais, como tratar esses efeitos colaterais. Mas, assim, geralmente quando eu vejo um atleta que tá usando boldenona, ele já foi orientado aí por uma outra pessoa e ela chega pra mim geralmente pra fazer exames e ver como é que tá a sua saúde. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente à testosterona pra vocês e vou deixar um outro vídeo aqui para clube de membros. Aguardo vocês no próximo vídeo.